Meus amores, gente do céu, vocês não imaginam como é que o tempo tá aqui nesse Rio de Janeiro, nubladão, né, ameaçou, vinha um solzinho, mas deixa eu mostrar pra vocês que tinha, hum, gente, deixa eu tirar aqui porque eu fiz uma pimenta em conserva, gente, eu vou dizer pra vocês que eu prontei, ó, a gente vai comer aqui, ó, canja de galinha, deixa eu virar aqui pra vocês ver, ó, é canja, é canja, é canja, canja de galinha, arranja outro time pra botar na nossa linha, aham, o tempo tá pedindo e eu tô um pouquinho, não um pouquinho gripada não, é atacada a alergia mesmo, ó, hum, hum, gente, eu andei hoje, né, se o Paulo chegar a tempo pra eu pegar o telefone e mandar beijo, vocês eu mando, tá? hum, tá? hum, está queixa isso aqui, ó, era assim que a gente comia, ó, a canjinha, igual come com sopa Hoje em dia Minha gota, né? A pimentinha nessa canja é tudo de bom, gente Aqui é canja Aqui tem galinha Um pedacinho de carcaça Sei que eu gosto de botar a carcaça na canja Que é a carcaça que dá gosto Arroz, cenoura, batata E vou um suquinho aqui Sabe o que eu fiz? Eu peguei um pouquinho da minha pimenta que tava ali Uma que eu fiz em conserva lá em Araruama Eu morava lá em Araruama ainda Eu fiz uma conserva Eu botei até no outro canal Aí A bicha tardilosa, viu? Aí eu peguei um pouquinho daquele caldinho e enfiei aqui Nossa Ficou porreta Eu não sei vocês, gente Mas aqui em casa a gente adora comer canja e sopa com pão É muito bom O que eu falei pra vocês O que eu comi eu gravo Hoje o vídeo vai subir um pouco tarde Pouco tarde Ai, ai Que a Tia Mel sofreu Estou com os pés doendo, gente Doendo Andei, andei, andei Paulo chegou agora Quem foi? Ah, tá Andei muito Eu e Paulo Porque como eu falei pra vocês O cachorro fugiu Ele entrou, não? Entrou Eu vou ver, valeu Barbudim tá fujão, gente Então Eu preciso comprar um guarda-roupa, né? Hum Eu fiquei sério Na verdade, desde que eu morava na Aralama Não tinha um guarda-roupa Tinha um cacareco Aí Aqui no Rio Tem loja especializada De ver É Esses produtos de segunda mão Nossa A perfeita ficou muito ardilosa Mô, antes de você sair Me dá o telefone Me dá o telefone Me dá o telefone Beijo pro mesmo amor, tá? Tá Hum Fui eu e Paulo Porque eu não conheço muito bem aquilo E eu fiquei fora, gente Dez anos fora do Rio Que é muito, muito diferente Teve muita obra Muita coisa diferente É Já deixa no vídeo Já pra mim, por favor Aí o que aconteceu Nós andamos tanto que o Paulo desistiu Claro, não tô aguentando Não, vamos embora Porque eu tenho que trabalhar Ele tem que trabalhar hoje Daqui a pouco ele tá indo Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Minha mulher foi buscar a Maria dormir na escola Gente, cheguei agora Cheguei agora Preparinha Preparinha ali a canjinha Que ele vai levar a canjinha Com pão e pimenta Sabe isso? Será que ele vai levar essa pimenta aqui, Paulo? Não tem pra cima na canjinha não Eu amo Não, na canjinha não tá via Tu não gosta de pimenta na canjinha não? Não Hum, hum É tão bom Na canjinha não É uma delícia É um beijo, né? Uhum Aí Fui eu, gente Atrás da Da rosa Hum É comendo que a tia mel, né? Uhum E entra num buraco E sai no outro buraco Entra numa rua De vez em dar pra lá E tá dando pra cá Depois voltando aquilo tudo Eu falei Paulo, vai pra casa pra descansar O burguês vai agora Eu chego lá Pra cinco e quarenta Seis horas, né? Acordado Já descansar E eu fui atrás da loja Hum Andei, viu? Sabe quanto do anda Que a sola do pé dói? Eu cheguei lá Beijos Beijos E vai despertar já já Pra mim buscar a Maria Eduarda Tu buscou a Maria Eduarda antes, então? Hã? Botou a Maria Eduarda antes do horário? Eu não fui comprar Não, você falou que vai despertar Pra ter que pegar a Maria Eduarda Você já pegou a Maria Eduarda antes? Não Vai despertar aí já já Ah, tu não Ah, tá Isso que eu falei Gente, eu mando a beijo aqui Que tem Já já vai despertar aqui o telefone Que é a hora de buscar a Maria Eduarda Se ele estivesse buscando a Maria Eduarda Não, ele foi ali na rua Então deixa eu mandar beijo aqui Rapidinho, gente Que eu vou ocupar o telefone dele Que ele já vai Já vai trabalhar Patrícia Azevedo Beijo, Patrícia Gente, é canal Bora lá, tá na luta Vou bater um K, tá? Quem mais? É LK É LK, gente Aqui, LK Gonçalves Beijo Tati Castelo Beijo No outro vídeo eu falei Tati Castelo Branco Sabe por quê, Tati? Porque nós temos uma amiga, né, Paulo? Sim Que o nome dela é Tati Castelo Branco É isso aí O nome da Tati Ela mora lá em Guriri, né? Guriri Guriri Perto de Búzios Perto de Búzios Ela é Tati Castelo Branco Por isso que a gente escorregou o Castelo Branco, entendeu? Tati Castelo Beijo Maria de Lourdes Beijo, Lourdes Refeições com a Carioca Beijo, gente Refeições com a Carioca Quem puder chegar lá também Ela tá lutando pra bater um K Pra banheir o canal dela Ela tá com 300 e poucos inscritos Bora lá fortalecer ela, gente Comendo com a Paulistinha Beijo Também é canal Vamos lá fortalecer a Paulistinha Laércio Silva Beijo Deixa eu ver aqui Ele é de Buerarema Buerarema, Bahia Beijo pra Bahia Manu da Silva Vitória Beijo Fabiana Soares Beijo, minha flor Adelma Receitas e Variedades Beijo, Adelma Também é canal Bora lá prestigiar a nossa amiga Comendo com a Alexandre ASMR Beijo, Alexandre Meu querido Seja muito bem-vindo Eu tô pra me andar Não fui lá, gente Por nós, eu tô numa corrida Hoje, tudo tão grande Desses dias Pra tentar resolver A situação aqui em casa Mas tudo vai ser resolvido Muito obrigada Viu, Alexandre Também é canal Ele também come, gente Maria Aparecida Cidinha Beijo, Cidinha Delícias da Bruna Oi, Bruninha Beijo pra ti Também é canal Tudo sobre Zuleides Pereira Vlogs Beijo, Zul Eva Moreira Beijo pra Eva Beijo pra Portugal Hoje, tô mandando beijo na parte Porque o Paulo tá aqui perturbando, né? Delma Fernandes Beijo, Delminha Bianca Reis Beijo, minha flor Aila Mirelli Beijo Ela falou que eu amo dobradinha Mas aqui é um pouco diferente da sua Eu também Eu também como qualquer hora Não me faz mal Eu como tudo Não me faz mal, não De novo, eu costumo assim Maneirar um pouquinho Pra não ter coisas pesadas Por quê? Porque o organismo da gente Vai ficando preguiçoso, né, gente? A gente envelhece por fora e por dentro Sandra Sacramento Beijo, linda Maria Aparecida, já falei E foi esses os beijos de hoje, viu? Gratidão a todos que deixaram aí Beijinho pra Tia Mel Desculpa aí qualquer coisa Tia Mel hoje tá meio bolorada aqui Porque hoje atrasou tudo Bom Bem que ele falou O que aconteceu? Andei, andei, andei Igual a cabrita E não consegui resolver A prática do meu armário Por quê? Gente, primeiro Eu não tenho condições de copar o armário Agora, nesse momento novo Né? Segundo Eu cheguei a falar na live Quem tava na live Viu, né? Que a gente vai tá construindo Em cima da Onde é na casa da mãe de Paulo Minha sogra faleceu Até mais de um ano Dois anos, né, Paulo? Agora em novembro, né? É, finado Minha sogra faz dois anos E faleceu em finado Dia de finado Dia de finado Dia de novembro E até A casa que ela morava Ficou com o Um dos filhos O outro construiu em cima E nós vamos construir lá em cima Sim, tem estrutura pra isso Aí eu falo assim Ah, Tchamel Como é que você vai construir? Eu tô igual a Patrícia Né, Patrícia? A gente faz a pergunta A gente mesmo responde É, porque sempre vem gente Pra poder questionar Ai, gente Eu construí pela fé Agora o que tá trabalhando A única coisa que o pobre aperta É o bucho Tá isso? O que a gente pode fazer? Mas a gente tem que apertar Porque A menos saindo do aluguel Melhora 90% Né, gente? Poxa Acho que eu tô errando a boca aqui Viu? Não, porque eu amo Aliás, gente Eu gosto de tudo, né? Eu só não sou Eu e minhas estrapulia Eu só não sou chegada Vou ser sincera pra vocês A sopa de legumes Paulo já gosta Maria do Arda também Eu não Pra ser sincera Nem eu Nem, ó Meus outros filhos Não eles gostam Romain não gosta Sofia não gosta Sofia não Dorre não gosta Ninha não odeia Janain não odeia A sopa Agora Paulo Maria do Arda E minha neta Sofia Amo Sofia chega a falar assim Um vovó Tá tão bom Me dá mais Não sou muito chegada Agora Agora conjinha Uma pimentinha Canja Mocotó Sopa Se for uma sopa De ervilha Né? Um pirão Você gosta Não sou muito chegada Não Sopa de legumes Eu gosto de sopa De legumes Assim Como? Eu sou assim Eu acho que é Porque era do macarrão Né? Sopa é só assim Acabou Hã? Eu gosto de sopa Assim Ficou pronta Se eu tô comendo Deixar pra comer No outro dia Um Um Sopa de legumes Com músculo É uma delícia Aí bota Macarrãozinho Hum Nossa Que divertido Hum 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 Eu não sou muito chegada Eu gosto de sopa Da hora Ficou pronto Sentei e comia Hum Hum Não sei Quando a gente apaga O fogo da sopa A sopa esfria Ela fica aquela coisa grossa Aí eu já não gosto mais Não sei por que Não sou fresca de comer Mas é uma coisa que Não gosto Me apetece Se tivesse bicicleta lá Eu ia comprar Já havia andando Né? Hum Há Hum Então Uprat Hum Hum Eu ia falar pra eu mandar um beijo pra vocês Mas a gente já tem camisa Você Eu ia falar pra tu mandar um beijo pro pessoal aqui Beijo, pessoal Beijo, meus amores Gente, cheguei a babar Tá muito gostosa essa canja, amor Eu botei um temperinho aqui, gente Deixa eu ver se ele tá por aqui Acho que não tá, acho que eu guardei ele Guardei o temperinho Eu comprei um temperinho Ah, tá lá Que ele é É um caldo de frango Com cebola Com alho Com páprica Com um monte de coisa gostosa É aquele mix, sabe? Eu adoro comprar esses mix Ó, gente Chameu comeu tudinho Sabe? Aqui o tempinho tá meio assim Então, quando o tempinho tá meio assim Eu gosto muito de comer assim Um caldinho, uma canjinha, né? Quem não gosta, né? Desculpa se esse vídeo ficou um pouco grande Mas tá como é que é, né? Tem reto, as camisas aqui não tem jeito A gente come e estende um pouquinho Quero mandar um beijão pra todos vocês Que assistem a Tia Mel Que não deixem o comentário Pedir a vocês que assistam o vídeo até o final Pra tá me ajudando Deixa seu like, comente e compartilhe E se você é novo por aqui, calde paraquedas Inscreva-me no canal pra ajudar o nosso crescimento, tá bom? Muito, 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 muito obrigado a todos Gratidão por tudo, tá? Eu não sei o que eu faria sem vocês na minha vida A verdade é essa O outro lá Beijo Um beijo no coração de cada um de vocês Fiquem todos com Deus Que o Papai do Céu abençoe hoje, amanhã e sempre A vida de vocês e de todos os seus familiares, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau